Fim de semana Aí já era, segura a fera, não é brincadeira Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, mamá, Maria, mamá, mamá, Maria, mamá Lá pelas nove eu passo lá, naquele lance pra te pegar Tô numa de dias aragadinha, o sol tá quente, a praia tá cheinha Ela não deixa eu sair assim, manda a vizinha atrás de mim Que liga mesmo, pintar na trança Lembrando a hora do banco na mesa Mamá, 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 Maria, mamá 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 Até que a mamá é boa, gente Mas você toca, mas você toca e não vai fundo Diz que esse papo de chegar junto Não tem respeito, é coisa do que o mundo Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, mamá, Maria, mamá Mamá, 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 Minha mãe falou que eu preciso casar Pois eu já fiquei mocinha Procurei um alguém e me disse Meu bem, você quer entrar na minha Acontece, porém, que eu não sei me entregar A um amor somente Quando ando nas ruas, fico só namorando E olhando pra toda a gente Coração ligado, beat acelerado Coração ligado, beat acelerado Coração ligado, beat acelerado Meu amor se zangou de ciúme e chorou Não quer ficar mais ao meu lado E hoje eu sigo sozinha, sempre no meu caminho Solta e apaixonada Coração ligado, beat acelerado Coração ligado, beat acelerado Coração ligado, beat acelerado Minha mãe falou que eu preciso casar Pois eu já fiquei mocinha Procurei um alguém e me disse Meu bem, você quer entrar na minha Acontece, porém, que eu não sei me entregar A um amor somente A um amor somente Quando ando nas ruas, fico só namorando E olhando pra toda a gente Coração ligado, beat acelerado Coração ligado, beat acelerado Meu amor se zangou de ciúme e chorou Não quer ficar mais ao meu lado E hoje eu sigo sozinha, sempre no meu caminho Solta e apaixonada Coração ligado, beat acelerado 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 Disfarce e faz, que nem me viu Não me ouviu te chamar Disfarce assim de mim Que nem se faz com qualquer um Agora eu sei Passei por cada papel e rastejei Tentando entrar no seu céu Agora eu sei, sei, sei Passei por cada papel Me aguei, me acordei no botel Já sei que um não é bom Dois é bom e três é demais Eu fico louco de ciúmes De um outro rapaz Agora eu sei Passei por cada papel e rastejei Tentando entrar no seu céu Agora eu sei, sei, sei Passei por cada papel Vivi aqui E acordei no bordel Na madrugada Na mesa do bar Dois é bom e rastejei Passei por cada papel e rastejei Tentando entrar no seu céu Tentando entrar no seu céu Agora eu sei, sei, sei Passei por cada papel e rastejei E acordei por cada papel e rastejei Passei por cada papel e rastejei Passei por cada papel e rastejei Tentando entrar no seu céu Os pés descalços queimam no asfalto, os carros passam bem e vão Eu tô na esquina, eu tô na onda, pego carona na multidão Você olhou, fez que não me viu, virou de lado, acenou com a mão Pegou um táxi, entrou, sumiu, deixou o resto de mim no chão Vai ver que a confusão, fui eu o que fiz, fui eu Algo errado no paraíso, é muito mais que contradição Sou eu caindo num precipício, você passando num avião Você olhou, fez que não me viu, foi como se eu não estivesse ali Desligou a luz, deitou, dormiu, nem pensou em se divertir Vai ver que a confusão, fui eu o que fiz, fui eu Eu tô na parte, você me viu, foi eu o que fiz, foi eu o que fiz, fui eu o que fiz, foi eu o que fiz, foi eu o que fiz Eu tô na terra, eu tô na parte, eu tô na parte, você, eu tô no desistadinho Algo errado no paraíso É muito mais que contradição Sou eu caindo num precipício Você passando no avião Você olhou e fez que não me viu Foi como se eu não estivesse ali Desligou a luz, deitou a dormir Nem pensou em se divertir Vai ver que a confusão Fui eu que fiz Fui eu Vai ver que a confusão Fui eu que fiz Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, eu Sei que eu sou Bonita e gostosa E sei que você Me olha e me quer Eu sou uma fera De pele macia Cuidado, garoto Eu sou perigosa Eu tenho veneno No doce da boca Eu tenho um demônio Guardado no peito Eu tenho uma faca No brilho dos olhos Eu tenho uma louca Dentro de mim Sei que eu sou Bonita e gostosa E sei que você Me olha e me quer Eu sou uma fera De pele macia Cuidado, garoto Eu sou perigosa Eu sou perigosa Eu posso te dar Um pouco de fogo Eu posso prender Você é meu escravo Eu faço você feliz e sem medo Eu vou fazer você ficar louco Muito louco Muito louco Dentro de mim Muito louco, louco Dentro de mim Muito louco, louco Dentro de mim Muito louco, louco Dentro de mim Sei que eu sou bonita e gostosa E sei que você me olha e me quer Eu sou uma fera de pele macia Cuidado, garoto, eu sou perigosa Eu posso te dar um pouco de fogo Eu posso perder, você é meu escravo Eu faço você feliz e sem medo Eu vou fazer você ficar louco Muito louco, muito louco Dentro de mim, muito louco, 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 louco Dentro de mim, muito louco Cuidado, garoto, 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 garoto Eu sou perigosa Eu sou perigosa Acordo sete horas, tomo ônibus lotado Entro oito e meia, eu chego sempre atrasado Eu sou boi Eu sou boi Sou boi Boi Sou boi Atento oito e meia, eu tenho que bater cadão Mal piso na firma, tem serviço de montão Eu sou boi Eu sou boi Eu sou boi Eu sou boi Ando pela rua, pago conta, pego fila Vou tirar xerox e batalha algumas pilas Sou boi Eu sou boi Eu sou boi Eu sou boi Eu sou boi Na hora do almoço a minha fome é de leão Abro a marmita E o que vejo Feijão Eu chego Fim do mês com toda aquela euforia Todos ganham bem Eu aquela bicharia Sou boi Eu sou boi Eu sou boi Eu sou boi E logo chega a tarde, estou com pressa de ir embora Meus pés estão doendo e meus calos estão pra fora Eu sou boi Eu sou boi Eu sou boi Boi Eu sou boi Bate cinco e meia, sete em filas infinitas Ônibus lotado e cai da mala minha marmita Eu sou boi Eu sou boi Eu sou boi Bate cinco e meia, sete em filas infinitas Eu sou boi Na hora do almoço a minha fome é de leão Abro a marmita E o que vejo Feijão Eu achei Fim do mês com toda aquela euforia Todos ganham bem Eu aquela bicharia Eu sou boi 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 Ah, ah, boy, 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 ah, 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 não Dorme duro ser boy, como sofre logo se boy, ah, 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 ah Mas eu tenho orgulho, eu sou o Boy! Alô? Alô? O que é que tá falando? É o amante profissional Como é que você é, hein? Moreno alto, bonito e sensual Talvez eu seja a solução do seu problema Carinhoso, bonito e social Inteligente e à disposição Pro relacionamento íntimo e discreto Realize seu sonho sexual Pra qualquer tipo de transação Sem compromisso emocional, só financeiro E um endereço pra comunicação Pra caixar postal Do amante profissional Amor sem preconceito Seja o total Sexo total Amante profissional Amor sem preconceito Seja o total Sexo total Amante profissional Moreno alto, bonito e sensual Talvez eu seja a solução do seu problema Carinhoso, carinhoso Carinhoso, bom e com social Inteligente e à disposição Pro relacionamento íntimo e discreto Realize seu sonho sexual Pra qualquer tipo de transação Pra qualquer tipo de transação Sem compromisso emocional Amor sem preconceito Amor sem preconceito Sigilo total Sexo total Amante profissional Amor sem preconceito Sigilo total Sigilo total Sexo total Amante profissional Amor sem preconceito Sigilo total Sexo total Amante profissional Amor sem preconceito Eu moro até hoje em dia Um homem da paz Que o macaco fazia Eu não trabalhava Eu não sabia O homem criava e também destruía Homem-primata Capitalismo selvagem Oh-oh-oh-oh Homem-primata Capitalismo selvagem Oh-oh-oh-oh Eu aprendi A vida é um jogo Cada um por si E Deus contra todos Você vai morrer E não vai pro céu É bom aprender A vida é cruel Homem-primata, capitalismo selvagem Oh, homem-primata, capitalismo selvagem Oh, eu me perdi na selva de pedra Eu me perdi, eu me perdi Eu sou um homem, um jovem Eu ligo com minhas mãos, com minhas mãos Eu sou um homem, um homem, um homem Compris, compris, compris Compris, compris Hey! Desde os primórdios até hoje em dia O homem ainda faz o que o macaco fazia Eu não trabalhava, eu não sabia O homem criava e também destruía Homem-primata, capitalismo selvagem Oh, homem-primata, capitalismo selvagem Oh, eu aprendi, a vida é um jogo Cada um por si e Deus contra todos Você vai morrer e não vai pro céu É bom aprender, a vida é cruel Homem-primata, capitalismo selvagem Oh, homem-primata, capitalismo selvagem Oh, eu me perdi na selva Eu me perdi, eu me perdi Eu me perdi, eu me perdi Entra logo! Eu não descanso nem durante o sono Não consigo nem mais dormir E onde quer que eu vá, em qualquer lugar Elas estão a me seguir Não descanso nem durante o sono Eu não consigo nem mais dormir E onde quer que eu vá, em qualquer lugar Elas estão a me seguir São sete garotas São sete garotas no parqueiro do dia inteiro Seja no trabalho, no carro ou no banheiro Há sete garotas no parqueiro do dia inteiro Há sete garotas que tremendo a confusão Oh, 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 oh cameras Mas elas querem o meu carinho e o meu amor Elas querem o meu sangue e o meu calor E são como vampiras numa vida de terror Elas querem o meu coração, mas isso eu não dou E são como vampiras numa vida de terror Elas querem o meu coração, mas isso eu não dou Mas eu já tenho uma pequena que eu vou te contar Ela é mesmo um estouro e é com ela que eu quero ficar Mas eu já tenho uma pequena que eu vou te contar Eu já tenho uma pequena que eu vou te contar Ela é mesmo um estouro e é com ela que eu quero ficar Mas o meu broto morre de ciúme Quando sente em mim o cheiro de um oito perfume Eu já tenho uma pequena que eu vou te contar Não quero mais saber de ninguém, só quero meu amor Eu sou como vampira numa vida de terror Ah, e por acaso alguém viu uma vampirinha andando por aí? Não quero mais saber de ninguém, só quero meu amor Só quero meu amor Só quero meu amor Não quero mais saber de ninguém Só quero meu amor Só quero meu amor Essa é mais uma das manjadas histórias de amor Que já aconteceu comigo E já aconteceu comigo, com você e com todo mundo É a história do cara que perdeu a gata e da gata que perdeu o cara Diz mais ou menos assim Perdi meu amor Meu paraíso Por tudo que eu tenho Por um aviso Por tudo que eu tenho Se dança sobre o sol Como me tenho Por debaixo de chuva Por minha alma gemir Por você Germe, 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 uh Por você Geme, Germe, uh Por você Geme, Germe, uh Por você Geneo, Germe, ah Por você Não durmo de noite Mas tu Sister Ferreira Por nós Sozinho na cama Ficando urgente Serra sobre o sol O debaixo de chuva Minha alma gemir Por você Por você Por você Por você Vocês podem estar pensando Ela foi embora Mas está quase voltando Não demora Ou ela foi Pra muito longe Felicidade Onde estás Que não respondi Serra sobre o sol O debaixo de chuva O minha alma gemir Por você Por você Por você Por você Vocês podem estar pensando Ela foi embora Mas está quase voltando Não demora Ou ela foi Pra muito longe Felicidade Onde estás Que não respondi Perdi meu amor O paraíso Por tudo que eu tenho Por um aviso Você ganhou do sol Onde o debaixo de chuva Por minha alma gemir Por você Por você Por você Por você Por você Como como está ela qualidade e você e ele dá o спасибо Ah Wee e 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 k e always e sa a Um sonho vindo na passarela Vestido lindo, original Pinchado, sexy, última moda E um olhar que é puro cristal Manequim Teu sorriso é um colá de mafim Vou te seguindo Manequim Que nem dá bola pra mim Manequim Mil carinhas com o queixo na mão Apaixonados, manequim Você me deixa na mão Você desfila pelo meu corpo Um giro eu juro Vou te roubar Mas os teus olhos não dizem nada Para os meus que querem te devorar Manequim É pura loucura É pura loucura Querer te roubar Entre nós são a vitrine Separar Manequim Manequim Teu sorriso é um colá de mafim Vou te seguindo Manequim Que nem dá bola pra mim Manequim Mil carinhas com o queixo na mão Apaixonados, manequim Você me deixa na mão Você me deixa na mão Manequim Manequim Teu sorriso é um colá de mafim Vão te seguindo Manequim Manequim Que nem dá bola pra mim Manequim Mil carinhas com o queixo na mão Carinhas com o queixo na mão Apaixonados, manequim Você me deixa na mão Manequim Manequim Teu sorriso é um colá de mafim Vou te seguindo Manequim Mil e Quasso Três e meia da madrugada Ocorrência na 25ª DP Tudo aconteceu quando ela Chegou atrasada Eram três e meia da madrugada E sua manhã Esperava no portão Logo o pintor bate-boca A manja gritando Tava quase louca Vai exigir em altos ferros Alguma explicação Eu fui da mamãe Foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da mamãe Eu fui da monteira Eu fui da mamãe Eu fui da mamãe Eu fui da mamãe O barulho acordou Toda a vizinhança Tinha gente xingando Jurando vingança Reclamando dessa cena de novela E a galera assistindo a tudo Da sacada Não resistiu e aderiu a parada Defendendo em couro A pobre dozela Ela foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da um ferão Extra trabalhou O corpo do patrão Ela foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da um ferão Extra trabalhou O corpo do patrão De repente surge cena Quem? Uma joaninha Tocando a sirene Aquela befininha Perguntando O porquê da confusão Mãe e filha Acabaram parando Na delegacia Aquelas alturas Ninguém mais dormia Lá fora se ouvia Só a voz da multidão Ela foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da um ferão Extra trabalhou O corpo do patrão Ela foi da mamãe Eu fui da mamãe Eu fui da mamãe Eu fui da mamãe Foi da um ferão Extra trabalhou O corpo do patrão Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Trabalhou O corpo do patrão Lá, 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 lá Lá, 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 pá Lá, 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 lá Parece uma rosa Longe é formosa É toda recalcada Alegria alheia incomoda Venenosa É a vó venenosa É pior do que cobra que aos cabelos Seu veneno é cruel Longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado, não lhe toque Ela é má, pode até te dar um choque Venenosa É a vó venenosa É pior do que cobra que aos cabelos Seu veneno é cruel Se toca como louca A chapa tem a boca Parece uma bruxa, um animal Você testa todo mundo Não para um segundo Bater maldade é seu ideal É bom no cão danado Seu grito é abafado É vio, é mentirosa Eu sei como ela é maldosa Eu sei como ela é maldosa Venenosa Ei, ei, ei Ela é venenosa Ei, ei, ei É pior do que cobra que aos cabelos Seu veneno é cruel Se toca como louca A chapa tem a boca Parece uma bruxa, um animal E você testa todo mundo Não para um segundo Bater maldade é seu ideal É bom no cão danado É bom no cão, eu sei como ela é maldosa É bom no cão, eu sei como ela é maldosa É bom no cão, eu sei como ela é maldosa Amém. 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 Uma explicação. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando, amanhecer, amanhecer. Às vezes peço a ele, que vai embora, que vai embora, que vai embora. Camila 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 Eu que tenho medo até de suas mãos Mas o ódio segue, você não percebe Mas o ódio segue Eu que tenho medo até do seu olhar Mas o ódio segue, você não percebe Mas o ódio segue Mas o ódio segue, você não percebe A alcança do silêncio daquelas tardes Daquelas tardes Da vergonha do espelho naquelas marcas Daquelas marcas Havia algo de insano Naqueles olhos Olhos insanos Os olhos que passavam o dia Amigos de água Amigos de água Camila 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 E eu que tinha apenas 17 anos Baixava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer E eu que tinha apenas 17 anos Baixava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam E era assim que eu via tudo acontecer Camila 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 Se inscreva no canal. 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 Mas eu quero... Se inscreva no canal. Eu quero... Uma vida... Se inscreva no canal. E... 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 Seu rosto na TV Parece um milagre Uma perfeição Nos mínimos detalhes Eu mudo o canal Eu viro a página Mas você me persegue Por todos os lugares Eu vejo seu poste na folha central Vejo sua boca e te falo bobagem Fixação Seus olhos no retrato Fixação Minha assombração Fixação Fantasmas no meu quarto Fixação I want to be alone Preciso de uma chance De tocar em você Pra dar a vibração Me sinto em sua imagem Fecho os olhos pra te ver Você nem percebe Penso em provas de amor Ensaios compassam na rau Eu vejo seu poste na folha central Vejo sua boca e te falo bobagem Fixação Fixação Seus olhos no retrato Fixação Minha assombração Fixação Fantasmas no meu quarto Fixação I want to be alone Amém 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.